A Polícia Civil, por meio da Delegacia Adjunta de Crimes contra a Pessoa da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu, deflagrou a Operação Alvo Duplo, outra ação da polícia. A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Simonésia, Santana do Manhuaçu e outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O foco foi conseguir provas sobre os assassinatos ocorridos na cidade de Simonésia. Houve apreensões e prisão. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, região metropolitana e na cidade de Simonésia e Santana do Manhuaçu. E uma pessoa foi presa em flagrante por posse legal de arma de fogo. E nos demais cumprimentos foram apreendidos outros elementos que vão subsidiar aí nas investigações. Todos eles mandados para apuração de crimes de homicídios. Como fala apuração, estamos a dizer na coleta de materiais, de vestígios, de provas para conseguirmos descobrir a autoria desses homicídios. E na ação de hoje, inclusive, alguns dos alvos já até haviam mudado de local, né? Porque está vendo que a ação constante da polícia lá nesses locais tem impedido que eles continuem praticando essas ações. É importante porque, a partir dessas informações, as pessoas estão se sentindo seguras em trazer essas informações. Então, hoje, com essa operação, nós conseguimos, como disse a doutora, angariar provas, né? Alguns elementos aí de provas que vai robustecer esse inquérito policial e, ao chegar ao final, com o inquérito concluso e com os homicídios apurados. Já estamos em andamento, assim, já em fase final de alguns inquéritos e é importante, de novo, que a população continue nos ajudando trazendo essas informações. Ela pode ser tanto aqui pelos policiais civis, quanto pela polícia militar ou, então, pelo Disque Denúncia, 181, que as informações chegam para a gente em tempo real.